Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o poder dos fundos imobiliários aqui na nossa carteira e mostrar o desempenho dele aqui e o impacto que ele causou na minha carteira nesses tempos que eu venho investindo. Let's go! Então se você curte investir em fundos imobiliários ou está pensando aí, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. Se você já investe, já está comigo nessa jornada aí, deixa o seu like aí que é muito importante a sua avaliação para o canal. Então hoje eu vou falar sobre os fundos imobiliários, o que eles estão fazendo, o papel que eles estão desempenhando aqui na minha carteira. Eu vou mostrar a rentabilidade da minha carteira toda aqui, desde quando eu comecei a investir até hoje, se eu estou no positivo ou negativo e qual foi o papel dos fundos imobiliários nesse processo inteiro. Então entrando aqui na NoInvest, vocês podem ver que o meu patrimônio hoje é R$63.152,63. Tenho R$15 aqui na conta, provavelmente foi sobra de alguma compra que eu fiz, talvez até compre alguma coisa aqui durante esse vídeo. Mas olha só, olhando aqui os fundos imobiliários, vocês podem perceber que ele representa aqui 52% da minha carteira. Total aqui de R$33 investido em fundos imobiliários e R$23 investido em ações. E aqui R$6.000 em ETFs. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é o papel dos fundos imobiliários na minha carteira e qual foi o impacto dele, não só na minha carteira, mas em mim como investidor também. Porque isso importa muito, às vezes a gente acha que investir na Bolsa de Valores é só matemática, é só números, mas se engana, porque tem muito emocional envolvido nisso. Até porque quem já está há um tempo nisso sabe que cada notícia que sai acaba mexendo no valor dos papéis das empresas ou nas cotas de fundos imobiliários. Mesmo que a notícia não esteja dizendo algo matemático em si, falando que a empresa vai mudar alguma coisa, é só um feeling da notícia e acaba mexendo nos papéis. Isso acontece bastante para vocês verem que não é só matemática, tem muito emocional envolvido nisso. Mas o emocional que eu quero falar aqui é do ponto de vista de nós investidores. Eu vou mostrar minha rentabilidade aqui no Invest. Olha só, no último mês eu vou até ativar aqui o Ibovespa e o IPCA para a gente ver a comparação com todos. Então a minha carteira aqui é em roxo, o CDI é esse rosinha, ele está por baixo aqui do IPCA, tem o Ibovespa que é esse amarelo e o IPCA é essa linha aqui, verde ou azul, para mim é um azul isso. E olha só, a minha carteira aqui a gente pode observar que eu estou acima de tudo, estou ganhando de todos, do IPCA, do Ibovespa e do CDI. O Ibovespa aqui ele está com uma valorização de 1.99 e a minha carteira está 2.92. Ou seja, estou ganhando de todos aqui, mas é só nesse curto período de tempo aqui, nesse último mês. Agora eu vou clicar aqui para vocês verem nos últimos três meses. E olha só que interessante, o Ibovespa caiu bastante, eu estou ganhando do IPCA e do CDI. Se nós viermos aqui até o finalzinho, eu estou com mais 6% da minha carteira e o Ibovespa está com menos 4%. E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, observando esse meu gráfico, vocês podem perceber que o Ibovespa tem uma oscilação bem grande, enquanto a minha carteira também oscila, mas a oscilação dela é menor. E isso é justamente por causa dos fundos imobiliários. Eu vou colocar um tempo maior aqui e isso aqui vai ficar mais visível, olha só. Eu vou clicar aqui em 1 ano para ver como é que está a minha carteira. Agora sim a gente consegue perceber com mais detalhe. Olha só aqui, a linha amarela é o Ibovespa e a linha roxa é a minha carteira. Vocês podem observar que o Ibovespa sobe e desce bastante, mas a minha carteira, embora ela também suba e desça, vocês podem ver que a linha dela é menos volátil do que a do Ibovespa. Ele tem muito sobe e desce e a minha linha, ela geralmente é mais estável. E isso é justamente por causa dos fundos imobiliários. E olha só, no último 1 ano, como é que está a minha carteira. Eu estou perdendo para o CDI, olha só que interessante, estou ganhando do IPCA e também estou ganhando do Ibovespa. A comparação aqui da minha carteira com o Ibovespa, ele está menos 10% e a minha carteira diferente, ela está mais 9%, positivo. Mas, olha o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Eu vou colocar minha carteira no máximo para a gente ver desde quando eu comecei a investir e aí vocês vão ver o impacto de verdade dos fundos imobiliários. Eu comecei ganhando de todos os índices aqui, mas logo em seguida minha carteira caiu bastante. Por que disso? Eu no começo tinha comprado os BDRs, foi um movimento que eu não fiz muito inteligente, mas, embora eu não tenha sido inteligente do ponto de vista que eu não tinha tanto conhecimento assim, eu consegui investir em empresas que são boas. Eu comprei Coca-Cola, McDonald's, Google, Microsoft, são empresas boas, mas eu não comprei no momento muito bom e também eu não investi de uma forma mais inteligente que seria investir diretamente em dólar, eu comprei BDRs. E aí, olha só o tanto que a minha carteira aqui despencou. Ela estava aqui, olha, eu estava mais 33% e aí, por causa dos BDRs, ela caiu muito aqui. Eu fui lá para menos 14%, enquanto o Ibovespa estava menos 7%. E aí, vocês podem perceber que, nesse período daqui até aqui, foi a queda dos meus BDRs e eu não tinha tanto fundo imobiliário na carteira. E aí, eu comecei a aumentar minhas posições em fundos imobiliários, não fiz mais investimentos em BDRs. Pelo contrário, eu vendi meus BDRs. Aliás, eu ainda invisto lá fora ainda, porém diretamente em dólar. E, diferentemente dos BDRs que eu estava perdendo, agora eu estou ganhando e em dólar. Aliás, eu recebo dividendos também em dólar. Vou deixar um print aqui atualmente da minha carteira em dólar. Como vocês podem ver, está positiva, porque eu estou investindo em dois índices lá. Aliás, é um excelente índice. E se você quiser investir através da Nomad igual eu, tem um link aqui embaixo, você consegue fazer o seu cadastro lá. E aí, você ganha um cashback na sua primeira remessa de, no máximo, até 20 dólares. O que daria mais ou menos uns 100 reais de cashback. Mas, voltando ao ponto. Depois que eu vendi os BDRs e comecei a aumentar minhas posições em fundos imobiliários, vocês podem ver que a minha carteira, ela parou de oscilar tanto quanto antes. Justamente por conta dos fundos imobiliários. Vocês podem ver que o Ibovespa, ele continua subindo e descendo loucamente. Mas a minha carteira, a linha dela, ela é mais estável do que o Ibovespa. A gente pode perceber isso nitidamente aqui. Depois desse ponto, que eu vendi os meus BDRs, parei de investir nele, eu aumentei minhas posições em fundos imobiliários, minha carteira parou de oscilar tanto e começou a performar mais estavelmente. Então, agora, olha só, chegando até esse ponto aqui agora, esse é o desempenho máximo da minha carteira, o desempenho total, desde quando eu comecei a investir. E olha só que interessante, o Ibovespa, ele está 1,77 negativo, e eu estou aqui 1,93 positivo. Estou ganhando do Ibovespa. Embora eu esteja perdendo para o IPCA e para o CDE aqui, nesse período de investimento, e renda variável, pode super acontecer isso em determinados períodos de tempo. Mas o ponto é, os fundos imobiliários começaram a deixar a minha carteira mais estável e deu um estalo para mim muito importante, que é o seguinte, em vez de você ver a sua carteira sempre caindo, quando você é um investidor iniciante, você fica muito desesperado, porque uma coisa é você ver algum influencer falando, ó, quando estiver caindo, você pode comprar mais. Isso é legal você ouvir, mas quero ver quando você estiver na pele, o seu dinheiro caindo, você vê lá 3, 4 mil negativo, e você pensando, pô, ainda vale a pena eu comprar aquilo? Aquela empresa que eu comprei, vale a pena comprar agora? Ou aquele fundo ainda vale? Isso é muito difícil, porque quando a gente vê alguém falando, é fácil. É fácil de entender o racional. Mas quando a gente está no emocional, vendo o nosso dinheiro caindo, e aí várias notícias falando, ah, os fundos imobiliários vão acabar, ou crise dos fundos imobiliários, esse tipo de show de horror, a gente fica com muito medo. E quando a gente lê essas matérias, parece bem plausível mesmo, de que sim, o mundo vai acabar, o mercado financeiro vai colapsar. Essas notícias tiveram no passado, eu vou atrás, eu peguei, já li várias notícias do passado, de 3, 4, 5 anos atrás, para eu entender o fim do mercado, se era realmente essa loucura. E sim, essas notícias nunca deixaram de existir, elas sempre estiveram lá, e o mercado continua existindo normalmente. Então, se você fixar muito a sua atenção nessas notícias, e não prestar atenção na sua empresa, ou no seu fundo imobiliário, você souber onde você está investindo, você vai acabar vendendo uma cota quando caiu. E aí sim, você vai acabar perdendo dinheiro. E esse valor que eu tenho aqui, que eu estou ganhando do Ibovespa, ele não é só o que eu investi, é também o que eu recebi dos fundos imobiliários. Então, esse é o ponto aqui. Você vai ver a sua carteira tendo menos oscilações, ela vai ficar menos volátil do que as ações ou Ibovespa, e também você vai receber dividendos todos os meses. Isso acaba te dando uma segurança maior na hora de investir, ou te tira aquele medo de, putz, está tudo caindo, eu vou vender. Isso é muito ruim. Quando você vê essas coisas caindo, você fica aquele desespero de vender. Isso é muito ruim. Mas quando você tem os fundos imobiliários na sua carteira, você vê que a sua carteira não oscila muito, e ainda assim você recebe dividendos, e isso te dá uma acalmada, e evita de você fazer muita besteira. Então, a minha dica aqui, se você investe em ações, está começando aí, coloque fundos imobiliários na sua carteira, diversifique para você sentir isso na pele. Porque quanto mais conhecimento você tiver, menos ficar lendo notícia, souber mais analisar a sua empresa, menos você vai ficar com medo, e aí você vai saber fazer movimentos mais inteligentes. Esse é um processo, acontece. Aliás, essa é a minha história aqui dos BDRs, eu até posso contar para vocês em outro vídeo, porque eu fiquei realmente desesperado, eu até mandei mensagem para algumas pessoas que já investiam mais tempo que eu, eu fiquei, putz, meu dinheiro está acabando. Mas enfim, essa é outra história, eu posso contar para vocês se vocês quiserem. Mas em resumo aqui, esse é o poder dos fundos imobiliários, de fazer a nossa carteira ficar mais estável, não ter tanta auxiliação, e ajudar a gente aqui no nosso psicológico, de ver o nosso dinheiro está caindo aqui, mas está recebendo um dividendo, isso é muito positivo. Show, se você tiver alguma outra dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, a gente está sempre trocando ideia. Curtir o vídeo de verdade, deixe seu like, sua avaliação é muito importante, e a gente vai estar aqui junto durante vários, vários anos, até sim conquistar a nossa liberdade financeira, vivendo só de renda passiva. Beleza? Então é isso aí, e até a próxima! Tchau, 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 tchau!